Salve, salve galera, beleza? Vocês estão no canal Mary Gameplay, eu sou o Mary Edmilson E aí gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam legal, tá? Vamos ao vídeo de notícia de hoje, galera? Domingão, né? Vocês estão de boa, então eu vou passar algumas notícias que teve de ontem e hoje também, tá bom? Então, se vocês quiserem estar atualizado no mundo dos games, galera, vocês precisam fazer uma coisa importante aqui no canal Que é se inscrever, tá? Estou sempre passando notícias atualizadas mais da área do Xbox, tá bom? Mas se for alguma coisa muito relevante, aí eu coloco na... se for de Playstation, Nintendo, eu também coloco Mas é específico mais notícias de Xbox, no mundo do Xbox, tá bom, galera? Então, não se esquece de se inscrever e deixar aquele like, galera, pra dar uma força aí pro canal, tá? Embaixo do vídeo tem o botãozinho aí, inscrever-se vermelho, escrito inscrever-se Clica nele e ativa o sininho, tá bom? Assim você recebe as notícias e as notificações, né? Que é importante você... você que gosta de Xbox e quer estar atualizado com notícias, precisa se inscrever, tá bom? Beleza? Vamos à primeira notícia de ontem, que eu acho que essa notícia foi de ontem, tá? Ó, essa é boa, hein? Na Xbox Live, hein? Mas é mais preciso na Xbox Story Resident Evil 2 está em promoção na Xbox Story Opa! Olha! Olha que legal, galera! Foi quase o preço que eu paguei na versão de PC, ó Ó, a edição... Tá bom? A notícia aqui, ó Resident Evil 2 Remake entrou em promoção na Xbox Story Essa semana Essa semana... então é até... hoje é até meia-noite, tá? Então, fica ligeiro, entra lá Até dia 8 de abril de 2019 A edição normal tá custando 166 reais e 83 centavos Nossa, é quase o valor que eu paguei na época... na versão de PC ainda, né? E a versão de luxo tá saindo 201 reais E, claro que a edição de luxo vem muitos... vem muitos itens Vem trajes a mais, traje de xerife, de linha É... traje militar de Claire, né? Muita... muitas armas de luxo A edição especial, galera, é uma edição... fodona Na época que eu comprei a edição especial, eu comprei pra PC na Steam Foi 149, eu acho Eu e um colega meu, a gente dividiu junto Acho que deu 70... 60 e poucos reais de cada um Alguma coisa assim Mas foi no PC Mas a versão de luxo tá 201 reais Só até hoje, meia-noite, tá? Bom, apesar que tá dizendo que rola até 8 de abril Então 8 de abril, né? Deve ser... como ainda é 7 de abril Deve rolar amanhã o dia inteiro Mas se eu fosse você e se quer comprar o Resident Evil, vai lá Corre lá, tá? Bom, tá aí a notícia Resident Evil na Xbox Store Tá na promoção, tá bom? A notícia tá na Xbox Power, se vocês quiserem conferir, tá? A próxima notícia, galera Ela é... Bom, tá dizendo aqui que o cara é um insight, tá? É uma opinião de um insight, tá? Não foi a Microsoft que falou, tá? Mas é uma notícia que tá no Windows Club, tá bom? Ó, a notícia é assim O insight tá falando Nem o Google, nem a Nintendo e nem a Sony podem competir com a infraestrutura da Microsoft Diz Insight Bom, eu até acredito que a Nintendo e a Sony não podem competir com a Microsoft Eu entendo Mas a Google eu já discordo um pouquinho, entendeu? Essa é a opinião minha, né? Que a Google é monstrona, né? Ó, ele tá dizendo assim, ó Ele tá dizendo aqui assim, ó A Microsoft entende perfeitamente como funciona a nuvem Ele constitui um futuro em torno disso, né? Ele tá dizendo, ela é a Microsoft, né? E não tem intenção de reduzir o investimento nesse campo Ah, nem a Google também Se a Google vai começar É porque a Google tem algumas coisas que ela iniciou e ela desistiu, né? Tem muitos aplicativos Já a Microsoft são poucos os aplicativos que ela inicia E desiste Às vezes o que ela faz? Ela muda de nome, né? O aplicativo, né? Ela não tem a intenção de reduzir o investimento nesse campo Comparado com a Google e a Nintendo ou a Sony Eles não podem competir com a Microsoft Isso tá dizendo um Insight aqui, tá? E... Deixa eu ver se eu acho o nome do Insight Que é pra... Bom, aqui não fala o nome do Insight, né? É, a notícia não fala o nome do Insight Aqui tá dizendo que é um Insight, né? É, bom Essa notícia, galera Tá no... Tá na onde? No Windows Club Ó, eu entendo Opinião pessoal minha Eu entendo bem que a Nintendo e a Sony não tem chance Contra a Microsoft nessa questão de... De infraestrutura De jogos em nuvens e tal Que a Microsoft um dia Vai tá ou em primeira ou em segunda, tá? Mas a Google Eu acho que tem chance, galera Sei que a Microsoft tá bem mais na frente, tá? É... Ela vai rodar o xCloud lá com 5, 8, 10 megas Já a Google precisa de 25, 20 megas pra rodar Mas a Google pode chegar A Microsoft, eu acho sim Se a Google se dedicar, né? Não se ela inventar o serviço E não gostou do resultado e desistir, né? A Microsoft, ela insiste, né? Nessas coisas, né? Então eu concordo sim, galera Que a Nintendo e a Sony não tem como competir Em questão de estrutura com o Xbox Mas já a Google Eu já discordo, né? Mas é uma opinião minha, né? O Inside tem a opinião dele E eu tenho a opinião minha, tá bom? Próxima notícia, galera Essa aqui tá no Windows Club também A notícia diz aqui Que é uma coisa até que eu não gostei, né? Mas tá seguindo a mesma filosofia da Sony, né? Nossa Ó A notícia diz aqui É o Jorge Henrique do Windows Club Tá dizendo aqui Microsoft bloqueou Xbox, Griff Card E alguns mercados Estranho, né? Será, cara? Tá dizendo aqui Que é a forma de você Dar um cartão de presente pra alguém É que nesse último dia 26 E também foi bloqueado O acesso a eles Em algumas regiões Caramba, isso é É cabuloso, né? Bom, os locais que a Microsoft Bloquearam, galera Por enquanto Na notícia aqui, ó Os países afetados são A Turquia e a Argentina Pelo menos eles relatam isso No site Xbox Story Checker Caramba É estranho a Microsoft Fazer isso No entanto A Microsoft ainda não se manifestou Oficialmente Sobre o caso Então vamos ter que esperar Para ver se realmente Haverá bloqueio de cartão presente Nas lojas Da Argentina E na loja turca É possível que seja Temporário Ou um erro Eu sou mais Eu acredito, galera Que isso aqui deve ter sido Mais erros no cartão Erros na impressão, né? Porque a Microsoft Ela sempre vendeu muito bem Esses cartões, né? Mas realmente Tá tendo muita reclamação lá Eu tenho uma pesquisadinha rápida E na Turquia e na Argentina Tá dando muito problema também, tá? Então Vamos ver Eu acredito que seja Mais um erro Tá? Ou um bloqueio temporário Eu acredito que a Microsoft Não vai encerrar o O Green Card, tá? O Grift Card, né? Green Card É Grift Card, tá? Xbox Grift Card Bom, mas a gente tem que passar Notícia, né, galera? Tá rolando no mundo Então a gente tem que passar, né? Bom A outra notícia aqui Tá no No Windows Club, né? Que tá dizendo assim, ó Essa notícia é Meio estranha, né? Mas Em alguns casos Ela bate mais Bate mais pro lado Da Sony, né? Porque a Nintendo Não tem Serviço online Aqui no Brasil, né? E O serviço online Da Microsoft Até que são os preços Muito bons Mas vamos lá A notícia é o seguinte Xbox Playstation E Nintendo Estão sob investigação Por serviços online Injustos Bom, da Nintendo A gente não pode falar Muita coisa Que a Nintendo Não tá no Brasil, né? A Sony sempre foi assim Os jogos dela Sempre foi mais caro Do que o Xbox, né? Agora eu tô achando estranho Aqui a Microsoft Tá sendo investigada, né? Mas É uma notícia, né? O alvo Nesta investigação É o uso De contratos De adesão De Xbox Live Playstation Plus E Nintendo Switch Online Está atualmente Decidindo Se as políticas De renovação automática Impostas pelo Xbox E Nintendo Dão ao consumidor Uma informação suficiente De cobrar o dinheiro Ó Tá dizendo aqui Em termos de contrato São injustos Os termos Das empresas Dão Eles Ampla liberdade Para mudar A qualidade Do negócio Por exemplo Reduzindo o número De jogos Incluindo Ou aumentando Os preços Bom A empresa O produto é dela Ela faz o que ela quiser, né? Eu acho, né, galera? Se eu tô vendendo Um produto Se eu tô vendendo Esse controle aqui, ó Se uma empresa Vende esse controle A 20 reais E eu vender A 35 Normal O produto é meu Compra quem quer, né? Agora Comparar Fazer uma comparação Entre a Nintendo Switch Online E a PSN Com a Xbox Live Puta merda, viu? Quem tem os consoles Sabe como funciona Muito bem a Xbox Live Como os serviços Da Xbox Live São bons E, bom Eu não posso Nem defender muito Nem acusar muito Ninguém Porque eu só sou Assinante da Xbox Live Eu não conheço Serviços do Playstation Plus Nem tenho vontade De conhecer Não tô nem aí E muito menos Nintendo, né? É... Não é sendo um hater, não Mas eu não vou pagar Pra jogar online Jogos da Nintendo, né? Por favor, né, bicho? Tô fora, né? Então, tá aí a notícia, galera As três empresas Estão sendo investigadas Que eu acho Que no Brasil Não adianta Investigar a Nintendo Que ela não tá aqui Então não pode falar nada E a Sony Sempre foi daquele jeito, né, cara? Sempre tudo mais caro E principalmente os jogos Às vezes o dobro Às vezes até mais que o dobro, né? Então Vamos aí E as mudanças Que elas fazem É... Elas são donas do serviço, né? É com elas mesmo, né? Mas estão sendo investigadas Por causa disso, tá? Porque eu acho Que cada mudança Que ela faz Tende a melhorar Pra ela E piorar Pros assinantes, né? Não é o caso Do Xbox Eu sou assinante Da Xbox Live Não é o caso Do Xbox Live, tá? Xbox Live Cada vez que a gente assina É um recurso a mais Que a gente ganha É uma melhoria A estabilidade melhor Já o da Sony E da Nintendo Eu não posso informar Na questão de melhorias, né? O que eu posso falar Da Nintendo É que ela não tá no Brasil E da Sony É que tudo nela É mais caro, né? Praticamente tudo Nela é mais caro Bom É isso aí A notícia tá no Windows Club, galera Próxima notícia, galera É... Falando aqui Do Xbox Game Pass Como sempre, né? Eu não sei Se isso aqui é um rumor Mas tá parecendo Que é um rumor Eu não sei Se isso é verdade, né? Mas não tá... Tá um rumor Pra bem... Verdade mesmo O serviço Game Pass Vai ter um serviço Game Pass Chamado assim, ó Xbox Game Pass Ultimate É o nome do serviço Que vai incluir Pelo que eu li aqui Ele vai incluir Xbox Game Pass Xbox Live Gold E vai incluir o projeto Xcloud Junto nesse pacote Você vai poder comprar Os três serviços Num pacote só, tá? É... Xbox Game Pass Ultimate É o nome do serviço, né? Então você vai ter O Xbox Game Pass A assinatura Junto vai incluir Xbox Live Gold E o Xcloud, né? Que é o serviço De jogos em nuvens Vai ter esses três serviços Numa assinatura só Que o nome aqui Tá dizendo Que vai ser Xbox Game Pass Ultimate, né? Bom Vamos ver, né, galera Vai ter mais Vai falar A notícia tá dizendo aqui Que vai ser mais Vai ser dito mais Sobre isso Na... Na E3 de 2019 E esse serviço Também vai vir junto Para computador, tá? Também vai estar Para PC O mesmo serviço Xbox Game Pass Ultimate Também vai ter Para PC, tá? E... Opinião pessoal minha Sensacional, galera Se a gente puder jogar Jogos diferentes Né? Pô, se a gente puder Jogar os nossos jogos A maioria do Xbox Jogar no PC Mas contanto que tenha Errance, né? Para mim seria bom Se tivesse Errance Se o jogo do Xbox Tivesse melhorias gráficas Para a gente poder jogar No PC, né? Com os gráficos melhores Para mim seria ótimo Mas eu não sei Como vai funcionar isso Então eu não posso Nem falar muita coisa A respeito disso, né? Então Próxima notícia É a notícia relevante, galera É... Aqui tá na Windows Club também, ó Saiu um vídeo aí De um controle Do Playstation 4 Que saiu Oficialmente Licenciado pela Sony A notícia é o seguinte Controle de Playstation 4 Inspirado No do Xbox Finalmente foi lançado E saiu mesmo, galera Tá aqui as fotos Do controle A notícia tá do Windows Club Vocês podem ir lá Cara Galera Galera Se vocês entrar aqui, ó A marca É da Nacon Licenciada Pela Sony E o nome do controle É Evolution Unlimited Pro Controle, né? É um controle oficial Licenciado Pela Sony, tá? Cara Se vocês olharem aqui, galera O controle É o controle Do Xbox Todinho, galera O Gamepad Os analógicos Nas posições Os botões Mas ele tem aquela Telinha do Playstation 4 Aqui, né? Pra fazer aquele movimento Que não usa pra quase nada, né? Mas o controle É um controle De Xbox Todinho, cara Que você olhando aqui As posições dos analógicos E tal Mas o controle É bonito, né? Pela foto aqui, ó Parece que ele é sem fio, né? Como ele é licenciado E oficial da Sony, né? Ele é sem fio E o preço dele, galera É de 149 euros, tá? Ou dólares também, né? É isso mesmo Nacon Revolution O Limited Pro Controle, né? E Ah, ele já tá sendo vendido Já A partir de ontem Dia 6 Você já pode comprar ele Né? Em toda a Europa Ainda não sabemos Se será lançado No Brasil, tá? E o preço recomendado Tá de 149 euros Fazendo a conversão Pro Brasil 760 reais Sem impostos Tá bom? É, o controle É muito bonito, galera Mas é um Se vocês entrarem Na notícia aqui Na No Windows Club Você vai ver O controle é muito bonito, galera A foto dele é muito bonito Mas É um clone Do controle Xbox, né, cara? Até os gatilhos, galera Se você olhar os gatilhos Esses gatilhos aqui, ó Tão igualzinho, cara Do Xbox One Tá muito parecido, cara Os gatilhos Os botões de cima Pra dentro Assim, ó Um botão Meio que inteiro Que nem é no Xbox One Ali, ó Nossa, tá muito Muito parecido Bom, entre na notícia aí, galera Vai ficar o link aí Na descrição aí Do site Entra na notícia aí, tá? Próxima notícia, galera É, falando dos Seis jogos Que vão sair, né No Windows Game Pass Deixa eu ver Quais são os jogos Tem jogo Que eu não fechei aqui, viu Bom Seis jogos Deixarão O Xbox Game Pass, tá? Eu vou dizer Quais são os jogos Que de Relevância Tá bom? Ó Os que eu conheço aqui Que eu já fiquei triste Que eu não fechei esse jogo Esse jogo tinha Eu não fechei, ó Homefront Evolution Vai sair, tá? E o Outlast Também vai sair E tem o Sonic aqui Também que vai sair E tem os outros aqui Aí vocês entram na notícia E entra Mas só de sair o Outlast Já fica triste, né, galera? Porque o Outlast É um puta jogaço Eu joguei, eu gostei O Homefront Eu ainda não joguei E sou doido pra jogar Mas nunca tomo coragem De começar esse jogo E é claro Aqui tá dizendo Que entraram o jogo Minecraft E entraram o jogo Marvel vs. Capcom Infinity Mas na notícia Tem os outros jogos aí, ó Que são jogos Que eu não conheço, tá? Então eu nem vou citar eles Mas só de ter tirado Homefront Evolution E Outlast Já é Meio triste, né? Mas No Como as vezes Entra jogo E sai E tem jogos Que já voltaram Pro Game Pass Isso é questão de contrato Né, galera? A Microsoft tem contrato Com algumas empresas Né? E Quanto o contrato vence Se a empresa quiser renovar Não Se a Microsoft quiser renovar Também não Aí o jogo sai Ou um possível volta Também O jogo também pode voltar, né? Então É isso aí Essa é a A notícia Dos seis jogos Que deixarão O Xbox Game Pass Tá? Bom, galera É isso aí O... Deixamos as notícias Tudo aí Com vocês, tá? Aí vocês Deixam nos comentários O que é que vocês acham Muito mais notícias Do Xbox Tá, galera? Eu só dou notícia Bom Eu fiquei preocupado Com essa notícia Aí do... Do cartão Da Xbox Life Né? Sendo bloqueado Aí O Griffith Card Né? Xbox Griffith Card Né? Que pode ser um bloqueio Temporário Ou algum bug Alguma coisa Que eu não acredito Que a Xbox Life Vai bloquear Esse tipo de cartão, né? Porque Esse tipo de cartão É usado pelo mundo inteiro Eu mesmo Compro direto Esse cartão Quando eu quero comprar Algum jogo De 20, 30 reais E o... Que meu cartão de crédito Tá... Tá cheio Eu compro Esse cartãozinho Coloco e tal Destaque Fica essa notícia E, claro Esse controle Do Playstation Que eu vou te falar, viu? É um controle De Xbox Todinho, cara Oficial ainda Licenciado pela Sony E pela foto Aqui o controle Tá sem fio Vai ser sem fio Também Vai usar O mesmo O mesmo Sistema Wireless Do controle Do Playstation Né? Bom É isso aí, galera Obrigado aí Pela presença De todos Vocês estão no canal Merry Gameplay Eu sou o Merry Edmilson E esse foi um vídeo De notícias, tá? E a gente se vê No próximo vídeo De notícias Ou na próxima live Valeu Galera Obrigado Não esquece De deixar aquele like E compartilhar Com seus amiguinhos Aí, tá? Até mais Valeu Fui Uhul Tchau 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 Obrigado.